O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.justice.br E você também pode estudar pela internet. Olá, eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nós estamos aqui para a nossa quinta e última aula desse curso do Saber Direito intitulado a Administração Pública na Constituição. Mas antes de começarmos a quinta aula, vamos rever um pouco do que vimos na nossa quarta e última aula. Você se recorda que na nossa quarta e última aula nós começamos a falar sobre os servidores públicos, porque nas três primeiras aulas nós falamos da Administração Pública. Na quarta aula nós falamos dos servidores públicos. Começamos aprendendo, lá pelo inciso 1 do artigo 37, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros. Depois vimos no inciso 2 que a investidura em cargo público de provimento efetivo depende da aprovação em concurso público de provas e de provas e títulos. E falando ainda dos concursos, nós aprendemos que o prazo de validade do concurso, que é de até dois anos, prorrogável por igual período, é contado a partir da homologação do resultado deste concurso. E aí sim, nós entramos na área da remuneração do servidor público, inciso 11 do artigo 37. Aprendemos que o servidor público federal tem o seu teto remuneratório no subsídio mensal em espécies do ministro do Supremo Tribunal Federal, que o servidor público estadual do executivo tem como teto remuneratório o governador do Estado, ou do legislativo, o deputado estadual, ou do judiciário estadual, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E por último, que o servidor municipal tem como teto remuneratório o subsídio do prefeito. E tratamos também da regra da inacumulabilidade de cargos. Aprendemos que os cargos públicos são inacumuláveis, salvo exceção como dois cargos de professor, dois cargos privativos da área da saúde, um cargo de professor mais um outro cargo técnico ou científico, e uma que está lá no artigo 38, a possibilidade de acumulação, um cargo público mais um mandato eletivo de vereador. Lembra-se disso? Bom, e agora, nesse módulo, nós vamos começar a tratar da aposentadoria do servidor público. Artigo 40 da Constituição Federal. Vejam, lá no artigo 40, nós encontramos as regras da aposentadoria do servidor titular de cargo efetivo. E, pouco importando, se ele é um servidor federal, estadual, distrital ou municipal, tá? Essas regras são para toda a administração pública. Mas, são regras aplicáveis aos servidores titulares de cargo efetivo. Isso quer dizer o seguinte, que quem tem direito a se aposentar com base no artigo 40 da Constituição Federal, é todo aquele que exerce atividade na administração pública, é todo aquele que tem um vínculo de trabalho com a administração pública? Não. Quem tem direito é aquele que possui um cargo público. Olha, cargo público. Existe uma diferença entre cargo e emprego, porque a Constituição, em muitos dispositivos, aí do artigo 37, principalmente, ela se refere a cargo ou emprego? Cargo ou emprego. Se você for no inciso 1 do artigo 37, ele fala de cargo ou emprego. Mas você sabe me dizer qual é a diferença de cargo e emprego? No que eles são diferentes? Fácil. Cargo é quando o servidor é regido por estatuto. É quando a relação de trabalho do servidor, ela é regida por estatuto. Uma lei. Os direitos e deveres daquele servidor estão em lei. Emprego é quando essa relação de trabalho é regida por CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. É por isso que é muito comum se ouvir o termo servidor público estatutário e servidor público seletista. Pois bem, essa aposentadoria que está disposta, que está prevista aí no artigo 40 da Constituição, ela é uma aposentadoria prevista para quem tem cargo público. Ou seja, aquele que tem um emprego público, aquele que exerce sua atividade, por exemplo, numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista e que, portanto, lá na sua empresa pública, na sua sociedade de economia mista, ele é regido por CLT, esse indivíduo vai se aposentar pelo RGPS, Regime Geral da Previdência Social, a aposentadoria do INSS. E mais, nós vimos também que tem servidores que são temporários, não é isso? Contratados por um período determinado, em caso excepcional, interesse público, inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Vejam, esse temporário, ao se aposentar, e se talvez se aposentar como temporário, ele vai se aposentar também pelo RGPS, pelo Regime Geral da Previdência Social, pela aposentadoria do INSS. E aqueles servidores que têm um cargo em comissão, um cargo de livre nomeação e exoneração? Vejam, se o servidor não possui cargo efetivo, só possui cargo de livre nomeação e exoneração, e ele se aposenta nesse cargo de livre nomeação e exoneração, ele também vai se aposentar pelo Regime Geral da Previdência Social. Resumindo, empregado público, aquele que tem emprego regido por CLT, o servidor temporário, e aquele que tem um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, todos eles se aposentam pelo Regime Geral da Previdência Social. Só tem direito, essa aposentadoria prevista no artigo 40 da Constituição, aquele que tem um cargo público efetivo. Essa aposentadoria também não é para quem tem só cargo eletivo, hein? É um cargo público efetivo. E você sabe me dizer quais são as regras de aposentadoria do servidor público? Que se eu sou o servidor público, quando que eu posso esperar me aposentar? Vamos lá ver essas regras? Vamos lá então. Quando que o servidor pode se aposentar? Vejam, nós temos vários tipos diferentes de aposentadoria. Vamos começar com a aposentadoria conhecida como Nós vamos estudar três tipos, né? A saber, a voluntária, a compulsória e a aposentadoria por invalidez. Vamos começar com a aposentadoria voluntária, com o próprio nome disso. Voluntária. Qual que é essa aposentadoria? É aquela aposentadoria que o servidor pode ou não requerer, daí o termo voluntária, desde que ele preencha certos requisitos. Por isso, a voluntária. Então, eu sou o servidor, estou trabalhando na administração e desde que eu preencha certos requisitos, eu posso requerer a minha aposentadoria ou posso optar continuar trabalhando. E quando que o servidor pode optar pela sua aposentadoria? Vejam, o servidor pode optar pela sua aposentadoria voluntária, pode requerer essa aposentadoria voluntária aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Então, vamos fazer um pouco de conta? Vamos lá misturar o direito com a matemática. Vamos imaginar que um servidor hipotético, o Joãozinho, o Joãozinho está com 10 anos de contribuição pelo Regime Geral da Previdência Social, pelo INSS. E hoje o Joãozinho entra no serviço público, passou no concurso, tomou posta, feliz da vida. Primeira pergunta, esse período contribuído para o INSS, para o Regime Geral da Previdência Social, o Joãozinho vai colocar embaixo do braço e carregar para o serviço público? Ou tudo que ele contribuiu foi para a lata do lixo? Resposta? Ufa! Ah, o Joãozinho vai carregar essa contribuição do Regime Geral da Previdência Social, sim. Ele vai chegar lá com 10 anos. Lembrando que a aposentadoria voluntária pode ser requerida aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Então, quanto tempo falta para o Joãozinho se aposentar? Olha só, tem muita gente assim nessa aula aí que está tentada, está com uma tentação de dizer o seguinte, ah, faltam 25 anos, professor. Presta atenção, presta atenção. Pessoal, eu disse o seguinte, que o servidor pode requerer a sua aposentadora voluntária aos 60 anos de idade e 35 de contribuição. E, uma conjunção aditiva, e 35 de contribuição. Na verdade, o que nós teríamos que perguntar para o nosso Joãozinho? qual é a idade dele? É porque não basta preencher um requisito, 60 anos de idade, ou outro, 35 anos de contribuição. O servidor só vai poder se aposentar quando ele preencher ambos os requisitos. Então, vamos imaginar que o nosso amiguinho, que tem 10 anos de contribuição, está com 30 anos de idade. Se ele está com 30 anos de idade, daqui quanto tempo ele vai poder pedir a sua aposentadoria? Exato. Só daqui 30 anos também, quando ele já tiver completado 60 anos de idade e tiver pelo menos 35 anos de contribuição. Mas lembre-se, esta é a regra de quem? Do Joãozinho, o servidor. Por quê? Porque a Mariazinha, a servidora, ela tem regra diferenciada. As mulheres têm uma regra diferenciada de aposentadoria. Lembrando que o inciso 1 do artigo 5º, o inciso 1 do artigo 5º, diz o seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, veja que a própria Constituição estabelece algumas diferenças, isso não fere nenhum princípio constitucional, não. E uma das diferenças está aí no artigo 40 da Constituição, que é um prazo menor para a aposentadoria da mulher. Menor o quanto? Professor Hidalgo, menor o quanto? 5 anos. Gente, olha, vou instalar um truque para vocês, uma regra. sempre que você estiver fazendo cálculo de prazo de aposentadoria, de uma categoria para outra, trabalha com o número 5, é quase que um número mágico em questão de aposentadoria. Então, vou te dizer o seguinte, a servidora, a Mariazinha, se aposenta 5 anos antes que o Joãozinho. Então, se o Joãozinho se aposenta aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, isso quer dizer que a Mariazinha vai se aposentar com quanto? Exato. 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. 5 a menos que o Joãozinho. Olha que maravilha para a Mariazinha. Então, nós temos o servidor, 60 anos de idade e 35 de contribuição, ambas as exigências, e a servidora, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Essa é a regra da aposentadoria voluntária. Então, vamos dizer assim, em regra, em regra, os servidores se aposentam com este prazo. Mas tem exceção? Tem. Só que vamos primeiro ouvir a primeira pergunta dessa aula. Vamos antes ouvir a primeira pergunta dessa aula. Aqui na tela para vocês, a primeira questão. Se o servidor já recolheu INSS antes do serviço público, essa contribuição é considerada para a sua aposentadoria? Ótimo, Diego. Nós já aprendemos que sim. Mas vamos aproveitar a pergunta do Diego, que queria saber se o servidor que já contribuiu para o INSS teria esse prazo contribuído lá para o regime geral da Previdência Social. aplicado a sua aposentadoria? Nós já dissemos que sim. Vamos aproveitar essa pergunta do colega para dizer o seguinte, para tomar muito cuidado, porque o prazo de aposentadoria não é por tempo de serviço. Não se conta prazo de aposentadoria por tempo de serviço. Se conta prazo de aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, é pelo número de contribuições. Porque é muito comum, eu ouço muito isso. Ah, eu vou me aposentar com tantos anos de serviço. Olha, você vai se aposentar com tantos anos de serviço, mas não no serviço público, porque no serviço público o correto é dizer tempo de contribuição. Aí sim, 60 anos de idade e 35 de contribuição para o homem ou 55 anos de idade e 30 de contribuição para a mulher. ok? Contribuição e que o contribuí para o INSS é considerado também. Agora, essa é a regra. Tem exceções, tem raríssimas, mas elas existem. Por exemplo, no caso dos professores, o próprio artigo 40 estabelece uma exceção no prazo da contribuição e da idade para a aposentadoria dos professores. E usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês, sempre que tiver que diminuir a aposentadoria, você diminui de 5 em 5 ou eventualmente você aumenta isso de 5 em 5. Então, veja, o professor, se o servidor, regra geral, se aposenta aos 60 anos de idade e 35 de contribuição e o servidor vai se aposentar com 5 anos a menos, então, o professor vai se aposentar com 55 anos de idade e 30 anos de magistério. Aí já não é mais contribuição. Aí são necessários 30 anos de magistério. E a professorinha? E a professora? Provavelmente, ela que já foi tão importante na sua vida ou ainda é na sua vida, ela tem direito também à aposentadoria especial? Óbvio que sim. A professora vai se aposentar com 5 anos a menos do que as demais servidoras públicas. Então, se uma servidora pública, como eu já disse para vocês, se aposenta aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, a professora vai se aposentar com 50 anos de idade e 25 anos de magistério. 50 anos de idade e 25 anos de magistério. Mas cuidado! Cuidado por quê? Porque essa aposentadoria especial com prazos menores não é assegurada a todo e qualquer professor da rede pública, tá? Essa aposentadoria especial de professor, ela é assegurada somente, tão somente, para o professor do ensino infantil, fundamental e médio. Ou, para aqueles que têm um pouco mais de idade, para professores do primeiro e segundo grau. Ensino infantil, fundamental e médio. Quem, então, que não tem direito a essa aposentadoria especial de professor? Qual é a categoria de professor que não tem direito a essa aposentadoria especial? O professor do ensino público universitário. Por exemplo, os professores das universidades federais. Eles não têm direito a essa aposentadoria especial do servidor com prazos menores. Se imagina que a atividade, se defende que a atividade de professor do ensino universitário não tem os requisitos de insalubridade que tem a do professor que liciona para o ensino infantil fundamental e médio. Por isso, ele é excluído dessa aposentadoria especial, cai na regra geral de aposentadoria do serviço público. O professor da Universidade Federal se aposenta com 60 anos de idade e 35 de contribuição e a professora com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Vamos fazer um pouquinho de conta? Vamos lá juntar de novo o direito com a matemática? Imagine o seguinte, que eu estou com 53 anos de idade. Não, 53. Vamos arredondar o número para te ajudar. estou com 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Tenho 55 de idade e 25 de contribuição. Você vai dizer, bom, ele teria que ter 60 de idade e 35 de contribuição. É verdade, essa é uma regra, mas existe uma outra possibilidade. de aposentadoria voluntária. Tem mais uma possibilidade de aposentadoria voluntária. Qual é? A aposentadoria voluntária que o servidor pode requerer aos 65 anos de idade, independente do tempo de contribuição que ele possua. então, se eu, servidor, eu estou entrando lá com 55 anos de idade na administração, independente do tipo ou do prazo de contribuição que eu tenha, na verdade, eu posso, daqui a 10 anos, pedir a minha aposentadoria voluntária. Se eu estiver entrando com 53, 53 para 65, daqui 12 anos, imagina que eu nunca contribuí para nenhum sistema previdenciário. Eu entrei com 53 anos na administração. Com 12, eu posso pedir, porque 53 mais 12 já fez os 65. 65 homem, a mulher 5 anos a menos, a mulher também pode pedir aos 60 anos de idade. Lógico que, quando o servidor pede, com base apenas na idade, com base apenas nos 65 no caso do homem, ou com base apenas nos 60 anos no caso da mulher, essa aposentadoria será proporcional ao tempo de contribuição que ele apresenta. Então, por exemplo, eu tenho 53 anos de idade e nunca contribuí. Entrei para o serviço público hoje, trabalho 12 anos, me aposento só pela idade. 65 de idade e teria apenas 12 de contribuição. Vou me aposentar proporcional a esses 12 anos que eu tenho de contribuição. convenhamos que isso é justi-ci-mo. Agora, determina também o artigo 40 da Constituição que a aposentadoria voluntária, que é essa que nós estamos aprendendo agora, ela somente será concedida após 10 anos de serviço público e 5 anos de exercício no cargo. Então, cuidado. A aposentadoria voluntária somente será concedida após 10 anos de serviço público e 5 anos de exercício no cargo. Então, se o indivíduo entra prestes a se aposentar, quer dizer, muito próximo daqueles requisitos de idade e de contribuição, por exemplo, imagine que eu tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Estou com 55 de idade e 30 anos de contribuição e hoje eu iniciei minhas atividades no serviço público. Hoje eu me tornei servidor público. No primeiro momento, você poderia me dizer, basta você completar 60 de idade e 35 de contribuição, quer dizer, mais 5 anos você já pode ser servidor. Não. Além dos 60 de idade e dos 35 de contribuição, eu ainda devo ter mais 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo para o qual eu quero pedir a minha aposentadoria. Lógico que para quem entra jovem no serviço público, essas duas últimas regras são tranquilíssimas. Entrei jovem, já estou lá com 30, 40 anos de serviço público, quer dizer, há muito tempo eu já estou há 5 anos no cargo e há muito tempo estou com 10 anos de serviço público. Essa regra afeta mesmo quem está prestes a preencher os requisitos de aposentadoria e aí entra no serviço público. Lembrando que o serviço público municipal, estadual ou federal é considerado para isso. Então, se eu estou no município, estou lá há 15 anos e vou para a União, eu já chego com 15 anos de serviço público. Ok? E se, por exemplo, eu entro lá na administração com 65 anos de idade? Entrei com 65 anos de idade, 40 anos de contribuição. Só posso pedir a aposentadora voluntária daqui a 10 anos. 65 mais 10, 75. Opa! Isso não vai dar certo. Ah, isso não vai dar certo. Por quê? Porque determina o artigo 40 da Constituição que, aos 70 anos de idade, o servidor seja aposentado compulsoriamente. Então, aos 70 anos de idade, o servidor terá uma aposentadoria compulsória, quer dizer, obrigatória. Nesse caso, o servidor não tem escolha. Nem ele e nem a administração pública. Ele pode ser o melhor servidor público que existe naquela repartição. Ainda assim, no dia que ele completar 70 anos de idade, será aposentado compulsoriamente. Ela é uma servidora que não quer ficar em casa, é produtiva, é ativa. Mesmo assim, será aposentada aos 70 anos de idade. Comproventos, porque aqui é assim que se chama a remuneração do aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Lembrando que, em qualquer caso de aposentador no serviço público, você não pode receber de proventos mais do que você recebia de remuneração. E, importante frisar, que essa aposentadoria compulsória, ela é no mesmo prazo para homens e mulheres. 70 anos para ambos. E aí, então, você não tem aquela diferença de 5 anos que você tem na aposentadoria voluntária. E eu disse para vocês que nós veríamos 3 tipos de aposentadoria. A voluntária, a compulsória e a aposentadoria por invalidez. Essa não é muito agradável, é verdade. Mas, está no artigo 40, cai nas provas da faculdade, acontece no dia a dia, nós temos que aprender, nós temos que estudar. A aposentadoria por invalidez, ela não é interessante nem do ponto de vista financeiro, dos proventos. Por quê? Porque a regra é que essa aposentadoria por invalidez, ela será proporcional ao tempo de contribuição do servidor. Então, se o indivíduo entra com 10 anos de contribuição, e aí, depois de um ano, ele fica inválido, a regra é que ele vai receber proporcional aos 11 anos que ele tem de contribuição, aos 10 que ele já tinha, mais um ano que ele contribuiu no serviço público. E aí, alguém ainda pode perguntar mais, Julio, professor, e se essa invalidez acontecer logo no início? Bom, vamos colocar lá, no primeiro dia de trabalho. A invalidez acontecer no primeiro dia de trabalho é proporcional à contribuição que ele já carregou, eventualmente, se ele já tinha contribuição do INSS. se ele não tinha, ninguém pode receber de proventos um valor menor do que o salário mínimo. Agora, a aposentadoria por invalidez, ela é sempre, sempre proporcional ao tempo de contribuição? Não, sempre, sempre não. A regra, sim, a aposentadoria por invalidez é proporcional ao tempo de contribuição. E quando que ela não será proporcional a este tempo de contribuição? ela não será proporcional ao tempo de contribuição quando a invalidez for decorrente de acidente no serviço, acidente no trabalho. Então, se o servidor ou a servidora sofre um acidente doméstico, o acidente doméstico, ele vai ter proventos proporcionais ao tempo de contribuição. mas se ele sofre um acidente no trabalho, ele vai ser aposentado, mas aí não mais com proventos proporcionais. Aí a administração vai considerar que se foi homem, vai ter um tempo fictício de contribuição de 35 anos e se formular um tempo fictício de contribuição de 30 anos. Essa é a ideia. Então, será proporcional salvo acidente em serviço, salvo também moléstia profissional. No caso da moléstia profissional, o servidor também não terá proventos proporcionais ao tempo de serviço. Moléstia profissional é aquela que ele adquire ou desenvolve em razão das suas funções. E uma terceira possibilidade dos proventos não serem proporcionais ao tempo de serviço é quando os proventos são decoentes da aposentadoria por invalidez por doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Então, revisando essa questão da aposentadoria por invalidez, ela será proporcional ao tempo de serviço salvo acidente em serviço salvo moléstia profissional e salvo doença grave contagiosa ou incurável. Tirando essas três situações, ela será proporcional ao tempo de contribuição. Ok? Uma pergunta. Se eu estou aposentado pelo serviço público, eu posso acumular essa aposentadoria do meu cargo público com a remuneração de outro cargo, emprego ou função pública? Ou seja, eu sou um fiscal da Receita Federal aposentado, mas estou cansado de ficar em casa, estou cansada de ficar em casa, quero voltar à ativa. Posso prestar um outro concurso e acumular a remuneração, por exemplo, de fiscal da Receita Federal com a de carteiro, com a de investigador de polícia, com a de delegado de polícia? A resposta é não. Eu não posso acumular os proventos de uma aposentadoria decorrente do cargo público com a remuneração de outro cargo, emprego ou função pública. Mas, Sr. Julio Hidalgo, tem exceção? Tem. Mas, só para manter a expectativa, vamos à segunda pergunta referente a este módulo aqui na tela para você. É possível acumular a aposentadoria do servidor público com a aposentadoria do INSS? em caráter excepcional, mas possível é. Se ele tivesse me perguntado se é proibido, se eu posso acumular, eu diria que não, essa é a regra. Mas, é possível? É possível. E onde eu encontro essa exceção? Vai lá no artigo 37, no parágrafo 10 da Constituição. Isso mesmo, artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. Lá, você vai encontrar que é vedada a percepção simultânea, quer dizer, receber ao mesmo tempo os proventos decorrentes do artigo 40 da Constituição com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, a regra é, eu não posso acumular. isso, eu até já tinha dito para vocês, que eu não posso acumular. Mas, eu disse também que nós temos as exceções. E que exceções são essas? Que eu encontro no mesmo parágrafo 10 do artigo 37. A primeira exceção são os cargos acumuláveis na forma da Constituição. Aqueles que nós estudamos lá na nossa quarta aula dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, um cargo de professor, mas um outro cargo técnico ou científico. Veja, esses cargos eu posso acumular. então também posso acumular esses cargos com uma aposentadoria. Por exemplo, o indivíduo dá aula na prefeitura, leciona na prefeitura e leciona no estado. Lecionando na prefeitura e lecionando no estado, ele se aposentou na prefeitura. Poderá continuar a lecionar no estado e acumular essa remuneração de professor no estado com os proventos de aposentadoria da prefeitura? Perfeito, sem nenhum problema. E quando se aposentar, lá no estado com o professor, poderá perceber, receber ambas as aposentadorias? Sem problema nenhum também. São os cargos acumuláveis na forma da Constituição. Quando mais que eu posso acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública? quando essa remuneração vier de cargo eletivo. Na verdade, eu posso acumular aposentadoria de cargo público com subsídio de mandato eletivo. Ou seja, se eu sou um servidor aposentado, auditor da receita, por exemplo, eu posso acumular isso com subsídio no mandato de deputado, de senador, de governador, de prefeito ou de vereador. Essa é a segunda exceção, a aposentadoria decorrente do artigo 40 com o subsídio de um mandato eletivo. Terceira e última exceção, acumular aposentadoria de cargo público com a remuneração dos cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, chamados cargos em comissão ou funções de confiança. Eu posso acumular isso com a minha aposentadoria de cargo público. Então, por exemplo, eu sou um delegado de polícia aposentado, eu posso ser um secretário municipal, que é um cargo de livre nomeação e exoneração sem nenhum problema, ficam ambas as aposentadorias, uma aposentadoria mais o subsídio, sempre lembrando que ainda que haja cumulabilidade, eu não posso ultrapassar o teto remuneratório. Então, respondendo a pergunta, é possível? É possível, embora seja a exceção e não a regra, mas é possível acumular nesses três casos que eu disse para vocês que estão lá no parágrafo 10 do artigo 37. Respondida a pergunta? Ok. Vamos agora passar para o assunto estabilidade do servidor público, artigo 41 da Constituição Federal, assunto com o qual nós encerraremos a nossa quinta aula e o nosso curso Administração Pública na Constituição. Vejam, lá no caput do artigo 41, nós temos as exigências para aquisição da estabilidade. Lá, a Constituição determina que são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores ocupantes de cargo efetivo mediante concurso público. Vejam, nós temos uma série de informações aí no caput do artigo 41, mas uma série importantíssima de informações. Vejamos, primeira informação, o período para aquisição da estabilidade, o chamado estágio probatório, e nós já tratamos desse estágio probatório quando falamos do princípio da eficiência na nossa aula de número dois desse curso. Mas vejam, o estágio probatório, que era um período de dois anos, hoje é um período de três anos. Por isso que diz a Constituição, são estáveis após três anos. Esse período de três anos é o período que a administração vai avaliar. Vai avaliar o quê? A assiduidade do seu servidor, a responsabilidade, a capacidade de iniciativa, a produtividade desse servidor e também o quê? A disciplina, o comportamento desse servidor. Então, primeira exigência, período de três anos. Mas, gente, não basta o período de três anos. Esse período de três anos deve ser em exercício de cargo. Cargo. Isso quer dizer o seguinte, aquele que tem um emprego público, se ele ficar dez anos, por exemplo, trabalhando lá na Caixa Econômica Federal, ele ficou dez anos e o emprego. Caixa Econômica Federal, regido por CLT. Ele vai se tornar estável quando lá na Caixa Econômica Federal? Resposta fácil, nunca. Ele nunca vai se tornar estável na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque a estabilidade é após três anos, três anos em cargo. E mais, três anos em cargo efetivo. também não é qualquer cargo, não. O Caput fala em três anos de cargo efetivo. Isso quer dizer o seguinte, quem jamais vai se tornar estável? O temporário. Quando a gente fala de temporário, aquele que é contratado por um prazo certo, as pessoas que não vivenciam o dia a dia da administração pública devem imaginar que isso é por um prazo curto. Deveria. Realmente deveria ser por um prazo curto, mas na prática a gente observa que você encontra temporários, por exemplo, na área de educação, que estão lá como tal há cinco, dez, quinze, até mais que isso. Mas se ele tem lá dez anos como temporário, todo ano ele está sendo recontratado por aquela prefeitura, por exemplo, ele vai se tornar estável quando? Nunca também, porque ele é um temporário, ele não tem cargo efetivo. E diz ainda o caput do artigo quarenta e um que esse cargo deve ter sido obtido mediante concurso público. Quem também não se torna estável? Aquele que tem somente um cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Este jamais vai se tornar estável no serviço público. Então vejam quantas exigências, hein? Os três anos estágio probatório em cargo efetivo mediante concurso público e tem mais uma exigência que não está no caput, está no último parágrafo do artigo quarenta e um que é a aprovação por comissão instituída para avaliar esse estágio probatório. Quer dizer, não basta ficar lá os três anos, ainda serei avaliado, ser aprovado aprovado nessa avaliação de desempenho para aquisição da estabilidade. E é muito comum, principalmente quando você conversa com um servidor ou conversa com aquele que pensa em ingressar na carreira pública, e muitos estudantes de direito pensam em ingressar na carreira pública, e outros que não são estudantes de direito também pensam em ingressar na carreira pública, eles dizem o seguinte, eu quero ser servidor, um dos motivos pela estabilidade. Qual é a vantagem de ser estável? Bom, uma das vantagens eu acho que é a menos conhecida. A primeira, que eu vou tratar aqui. Vejam, o que acontece com o servidor quando ele tem o seu cargo extinto? Como assim, professor Júlio? Ele tem o seu cargo extinto. O que acontece com o servidor quando ele tem o seu cargo extinto? Gente, pode acontecer. Os que têm um pouco mais de idade que estão acompanhando a nossa aula se lembram dos cursos de datilografia, dos cargos de datilógrafo. Pois é, e cadê os datilógrafos hoje? Hoje não existe mais o cargo de datilógrafo. Bom, o que acontece quando o cargo do servidor é extinto ou é declarada a sua desnecessidade? Resposta? Depende. Uma coisa que poucos que leem o artigo 40 prestam atenção, mas depende. Depende do quê? Depende daquele servidor já ser estável ou não. Por quê? Porque se o cargo do servidor é extinto, nos três primeiros anos, durante o período de estágio probatório, ele será desligado do serviço público, pessoal. É, ele é desligado do serviço público. Ele perdeu o seu cargo e a sua ligação com o serviço público era o cargo. Foi extinto antes dele se tornar estável, ele é desligado do serviço público. agora, e se o cargo for extinto após a aquisição da estabilidade? O que acontece, então, com o servidor que tem o seu cargo extinto já estável? Bom, determina a Constituição que extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Ficar em disponibilidade. O que é disponibilidade? É a situação intermediária que vai da extinção do cargo ou declaração da desnecessidade do cargo do servidor estável até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, este período, este ato da extinção do cargo ou declaração da sua desnecessidade até o aproveitamento em outro cargo, esse período é chamado de disponibilidade. O que acontece na disponibilidade? O servidor vai para casa e fica aguardando o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Sr. Hidalgo, ele recebe, professor? Ele vai receber durante esse período? vai determinar o artigo 41 que a disponibilidade é remunerada proporcionalmente, cuidado com isso, ela tem uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Cuidado também, porque a aposentadoria é calculada por tempo de contribuição. Disponibilidade calculada por tempo de serviço. Então, ele vai ter essa disponibilidade remunerada proporcionalmente ao tempo de serviço. Essa é uma das vantagens que o servidor estável tem. E essa disponibilidade não tem um prazo certo, tá? Ela pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, não existe um prazo pré-fixado para isso. Ele ficará em disponibilidade até o seu adequado do aproveitamento em outro cargo. E falando sobre essa estabilidade, vamos aqui ver a terceira e última pergunta dessa nossa quinta aula aqui na tela para nós. Qual a duração do chamado estágio probatório do servidor público? Olha só, essa pergunta já está mais que respondida, né? Nós já sabemos que o estágio probatório é de três anos. Mas eu vou usar essa pergunta e vou colocar outra em cima. A partir de quando eu conto este período do estágio probatório? É aquela velha coisa, né? O estudante está sempre preocupado em decorar prazo. Mas a partir de quando eu conto esse prazo? Mesmo você que é servidor ou vai ser servidor e pensa em ingressar no serviço público ou você que é uma advogada que já está atuando, você precisa saber a partir de quando eu conto o prazo do estágio probatório? Tem muita gente que pensa que é a partir da posse do servidor, a partir da nomeação do servidor, nada disso, pessoal. Eu conto a partir do exercício do cargo. O que é o exercício? É o efetivo desempenho das funções. O indivíduo presta o concurso. A administração tem um prazo para nomeá-lo. ela o nomeia. Aí, esse servidor, dependendo do seu estatuto, isso vai variar de estatuto para estatuto, lógico, ele tem um prazo para tomar posse. Ele vai lá e leva a documentação e assina o termo de posse aceitando a nomeação. E aí, ele vai ter um período, um outro período, um terceiro período, um prazo, para entrar em exercício, para começar a trabalhar. E o estágio probatório só pode ser contado a partir da entrada em exercício, quando o servidor vai efetivamente desempenhar as suas funções, porque só a partir daí a administração pode avaliar sua responsabilidade, sua capacidade de produtividade, iniciativa e assim por diante. Então, o estágio probatório de três anos, período contado a partir da entrada em exercício. Muita atenção com isso. Agora, servidor estável pode ser demitido? Pode. Mas o que é necessário para demitir o servidor estável? Primeiro, ele deve cometer uma falta grave. Essa é uma das exigências do artigo 41 da Constituição. Deve existir uma falta, mas a falta só não basta. É, a falta só não basta. Ele ainda vai ter que passar por um determinado procedimento, no caso de ter cometido uma falta grave. Ele cometer uma falta grave, ele vai ter que passar por um processo administrativo disciplinar. Um processo administrativo disciplinar. Comummente chamado de PAD. P, processo administrativo de disciplinar. Um processo administrativo disciplinar, lembrando sempre, é que ele seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Além desse processo administrativo disciplinar, uma outra possibilidade do servidor estável ser demitido é mediante decisão judicial transitada em julgado. Por exemplo, uma situação de improbidade administrativa, que não é crime, mas pode acarretar contra o servidor o processo judicial e que tem como uma de suas penalidades a demissão do servidor. mas lembrando, só quando a decisão judicial transitar em julgado, ou seja, só quando não houver mais a possibilidade de recurso. E o servidor também pode ser demitido, mesmo sendo estável, em decorrência de avaliações periódicas de desempenho. Já tratamos disso na segunda aula quando falamos do princípio da eficiência, onde eu disse para vocês o seguinte, que depois da Emenda Constitucional 19, a Administração Pública Federal e Estadual Distrital Municipal é obrigada a realizar avaliações periódicas de desempenho com os seus servidores e esses servidores estão sujeitos à demissão em decorrência da reprovação nessas avaliações periódicas de desempenho. Ok? Então, fazendo um apanhado do que nós aprendemos nessa nossa quinta aula, nós vimos que existe uma aposentadoria especial para o servidor público, culpante de cargo público efetivo, que está previsto no artigo 40 da Constituição, e essa aposentadoria pode ser voluntária, quando o servidor preenche determinados requisitos e aí solicita sua aposentadoria, essa aposentadoria também pode ser compulsória, quando ele completa 70 anos de idade, seja homem ou mulher, e essa aposentadoria pode ser também por invalidez. E vimos que a regra é a inacumulabilidade da aposentadoria com exercício de outro cargo e emprego ou função pública, embora o parágrafo 10 do artigo 37 possibilita a acumulação nos cargos permitidos pela Constituição de acumulação de cargos, então se eu posso acumular cargo, também posso acumular o cargo com a aposentadoria, também possibilita a acumulação de aposentadoria com o exercício de um mandato eletivo ou com o exercício de um cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Vimos também as regras de estabilidade do servidor que estão lá no artigo 41 da Constituição. Vimos que a estabilidade somente será concedida após 3 anos de exercício em cargo de provimento efetivo mediante concurso público e avaliação de desempenho por comissão instituída especialmente para esta finalidade. E aprendemos que o servidor estável pode ser demitido mediante processo disciplinar em que ele seja assegurado ampla defesa, mediante decisão judicial transitada em julgado ou em decorrência de avaliação periódica de desempenho. Aqui então nós encerramos a nossa quinta aula e também o nosso curso Administração Pública na Constituição Federal. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e foi um prazer estar aqui com vocês no Saber Direito. Até uma próxima oportunidade. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br E você também E você também